O Imburama de cheiro do Angico e Vajucá Tô, tô na jurema, tô, tô jurema Vou abrir a minha jurema para nela trabalhar Tô, tô na jurema, tô, tô jurema Vou chamar os senhores mestres para eles me ajudarem Tô, tô na jurema, tô, tô jurema Vou saudando todas as mestras para elas aqui chegarem Tô, tô na jurema, tô, tô, tô jurema Vou chamar a mestra Rosinha para ela me ajudar Tô, tô na jurema, tô, tô jurema Vou chamar a Júlia Galega para ela trabalhar Tô, tô na jurema, tô, tô jurema Tô, tô na jurema, tô, tô, tô jurema Vou chamar a mestra Paulina para ela trabalhar Tô, tô na jurema, tô, tô jurema Vou chamar a navalhada para ela me ajudar Tô, tô jurema